Eu ouvi A história de um rei Que morreu numa cruz Que morreu Pra salvar os homens Que estavam perdidos O seu nome É Jesus Nazareno Que de grande rei Se tornou tão pequeno Mas Só assim se cumpriu A vontade de Deus Quem diria Que um dia Morreria um rei Pelos pecados meus Mas aconteceu Jesus Cristo Morreu Pra fazer-me feliz No seu trono De glória Acertado Por todos os anjos Era assim Que vivia Este rei Antes de vir à terra Ele veio Para os que eram seus Mas não receberam Fizeram foi guerra Ao saber que ele era O rei dos judeus Quem diria Quem diria Que um dia Morreria um rei Pelos pecados meus Pelos pecados meus Pelos pecados meus Dos oi Pelos pecados meus Música Legenda Adriana Zanotto